A primeira informação de hoje é saúde, evidentemente, e saúde das crianças. O Governo do Estado de São Paulo já definiu e tem pronto o seu plano para vacinação de todas as crianças no Governo do Estado de São Paulo, na faixa etária de 5 a 11 anos, e um plano que permite a vacinação em três semanas da totalidade das crianças nessa faixa etária em São Paulo. Este plano estabelece uma capacidade de vacinação de 250 mil crianças de 5 a 11 anos por dia no Estado de São Paulo. O Governo do Estado elaborou um plano para imunização, com pelo menos uma dose, a todas as 4 milhões e 300 mil crianças desta faixa etária, repito, de 5 a 11 anos e, repito, também no período de três semanas. Toda a logística e infraestrutura do Governo do Estado de São Paulo foi planejada ainda no final do ano passado e está preparada para começar a imunização das crianças imediatamente, desde que o Ministério da Saúde envie as vacinas para esta imunização, ou que autorize o Governo do Estado de São Paulo, assim como os outros 26 governos, a comprarem a vacina da Pfizer, já que, neste momento, a Pfizer, por contrato com o Ministério da Saúde, não pode vender a outros entes públicos, exceto ao próprio Ministério da Saúde. Lembrando também que aguardamos a decisão da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com vista à deliberação para o uso emergencial da Coronavac, da vacina do Butantan, para a imunização de crianças, o que permitiria o início, também imediato, da imunização de crianças de 12 milhões de doses para a imunização de crianças aqui no Estado de São Paulo e também permitiria que crianças de outros estados pudessem receber esta vacina. 5.200 postos de vacinação já estão disponíveis e foram recadastrados no Estado de São Paulo para permitir essa vacinação. E, além disso, a Secretaria da Educação, também, em parceria com a Secretaria de Saúde, com os municípios, portanto, com as prefeituras, poderá proceder à vacinação de crianças nas escolas públicas estaduais. Temos a vacina infantil contra a Covid-19, aprovada há quase um mês pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não termos a vacina é entristecedor e, eu diria, até revoltante. Como pai que sou de adolescente, certamente refletindo o sentimento de pais e mães de milhões de crianças no Brasil que gostariam já de ter seus filhos vacinados. Por ações protelatórias, deliberadamente protelatórias, o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou a vacina para que as crianças pudessem ser imunizadas, mesmo diante da autorização conferida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isto reflete o nível de indiferença do governo federal com referência à vida, à existência, à saúde e, neste caso, ainda mais revoltante por se tratarem de crianças. Sobre o plano de vacinação infantil no governo federal,